E esta dica é pra você que está querendo sair do aluguel e investir o seu dinheirinho pagando prestações do seu apartamento próprio, que é o Residencial Nova América. Fica aqui no bairro Taboão Paraíso, em Guarulhos, e não é difícil não você chegar até aqui. O endereço é Rua Francisco de Paula Pereira Pacheco, 3020. É uma travessa da Silvestre Pires de Freitas, e você vindo por São Paulo, pode vir tanto pela Trabalhadores ou pela Dutra. Aí você vai entrar no acesso principal pra Guarulhos. Vai seguindo pela Avenida Tiradentes até o final. Siga pela Otávio Braga de Mesquita também até o final. Pronto, você já vai estar na Praça 8 de Dezembro, e entrando na Silvestre Pires de Freitas, você vai estar muito próximo da Rua Francisco de Paula Pereira Pacheco, que é o endereço do empreendimento. Os apartamentos são de dois dormitórios, uma vaga de garagem privativa, dentro de um condomínio fechado com segurança 24 horas. No lazer, quadras poliesportivas, salão de festas, salão de jogos, tem o playground, quiosques com churrasqueiras e jardins. E o preço, R$ 39.800. No primeiro ano, prestações de R$ 275. Já morando, prestações de R$ 379. O empreendimento é totalmente financiado pela Caixa Econômica Federal, com as vantagens que a Caixa oferece, o seguro de entrega, o seguro de vida e a escritura no ato. E continua, nesta semana, aquela promoção. Para as primeiras pessoas que vierem nesta semana, as despesas de escritura ficam por conta da construtora. Então, não perca a oportunidade. É o Residencial Nova América, que te atende todos os dias. O endereço, mais uma vez, Rua Francisco de Paula Pereira Pacheco, 3020, Itabuão, Paraíso, em Guarulhos. O telefone é 3455-3766. É o Residencial Nova América.